Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês as novidades do FIFA 22 Moto Carreira, é isso aí, saiu um trailer mostrando todas as novidades, tanto no Moto Carreira jogador quanto no Moto Carreira normal, né, com técnico e tal, e são bastante novidades, tem algumas adições bem legais, a partir de agora você vai poder criar o seu próprio time aí, usando uniforme, estádio e até o símbolo próprio, você pode criar lá o seu símbolo, seu uniforme, seu estádio, pra você criar o seu próprio time, então vai ser bem legal, né, deixar uma coisa um pouco mais pessoal aí pro seu modo carreira, outra coisa que vai ter vão ser novas opções no modo carreira jogador, que era um modo meio que sem muita coisa pra se fazer, vamos ser sinceros, não tinha muito apelo, e dessa vez não, ele vai ter realmente um foco bem legal em mostrar mais opções pra você personalizar o seu jogador, né, isso tô dizendo personalização mais de gameplay mesmo, vão ter uma nova skill tree, aquele negócio que você escolhe as habilidades, uma árvore de habilidades que você pode escolher, aí, então ela vai ser um pouco mais densa e um pouco mais complexa, e também você vai ter alguns objetivos diferenciados, dependendo da partida e dependendo dos times que você estiver jogando, né, então vão ter algumas variações bem legais aí no modo carreira jogador. E, no geral, também vai ter um foco bastante grande no pós-jogo, né, cara, foram adicionadas bastantes animações aí pós-jogo, a galera comemorando o título dentro do vestiário, na hora que acaba o jogo, o técnico falando com as galera, então foi feito um trabalho bem legal aí com algumas animações desse estilo, né, pra dar mais uma atmosfera mesmo pra esse modo, que, vamos ser sinceros, tá bem abandonado, faz bastante tempo no FIFA, né. Assim, na minha opinião, não são grandes mudanças, são mudanças muito cosméticas, assim, ainda mais que a gente tá vindo pra nova geração, mas como é o primeiro jogo ainda na nova geração, assim, né, que tá sendo realmente feito pra ela, eu até entendo não ter tanta coisa assim, mas eu espero sempre que tenha uma melhora maior aí, mais coisas pra gente colocar no modo, né, que são modos que são muito engessados, desde a época que eles surgiram lá no Play 2, né, o modo jogador no Play 2, o modo carreira lá no Play 1, né, com a Master League e tal, a gente não tem grandes novidades desde aquela época, basicamente, então, eu acho que falta alguma coisa aí, falta alguma inspiração pra galera do FIFA aí conseguir realmente trazer algo de diferente, mas tá aí, não são mudanças ruins, são mudanças legais, é... e é isso aí, galera, deixa nos comentários o que você achou dessas mudanças, não esqueça aí também de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... EA Sports It's in the game